Eu perdi minha mãe com um ano e oito meses e o meu pai em seguida se tornou alcoólatra e doou os filhos todos. Então fomos criados todos a Deus da Era, um pouco um, um pouco outro, enfim. Com 12 anos que esse casal de tios me resgatou das ruas e me levou pra casa deles. Então foi de 12 anos que eu comecei a receber educação. Eu saí da rua, que eu vivia praticamente na rua, né, que a gente tinha que trabalhar todos os dias, vender picolé, laranja, engraxar sapato, enfim. E se não chegasse em casa com a mesma importância que eu faturei no mês anterior, apanhava. Então era difícil. Aí quando esse meu tio me levou e me acolheu, eu não sei nem como falar pra que fui. A minha vida mudou, né? Eu recebi do educação, aprendi a respeitar o próximo, os mais velhos e ter temor de Deus. Eu vinha, eu tinha temor de Deus, tudo certinho, mas de uma forma assim meio que distorcida, né? Mas eu sempre fui muito temente a Deus, né? E no decorrer da vida passei por vários caminhos. Em casa as coisas não iam bem, minha esposa andava, ela era deprimida, tinha depressão, né? E eu não sabia. Então a gente estava num caminho que a tendência era o fim. Até que há três anos atrás conhecia Novo Tempo. Eu estava assistindo, assistindo canais, todos os canais que pregavam, qualquer pregador que tivesse, eu assistia. Fui passando canal, aí TV Novo Tempo nunca havia pegado na minha casa. Aí de repente, um canal novo, né? E um pregador com uma mansidão, uma calma, explicando de uma maneira tão fácil de entender, passando o texto bíblico aqui, falando do assunto aqui, ia no outro livro, falando do mesmo assunto, lá no outro mesmo assunto, no outro mesmo assunto, eu nunca tinha visto nada disso, né? Então me encantei, nos encantamos. Era Gil Sobrito pregando. Aí ele saiu, veio na sequência o outro pregador, chamado Kleber Gonçalves. A pregação foi o quinto mandamento. Ele tinha um programa que chamava As Dez Maneiras de Amar. Eu sei que quando ele terminou de pregar sobre o quinto mandamento, estava eu e a minha esposa nos debulhando em lágrimas aos pés da TV. Foi sensacional, foi tremendo. E depois disso, porque é Novo Tempo, está todo o tempo frisando, busque a Bíblia, estude a Bíblia. Então, quando eu comecei a receber esses estudos, através da TV Novo Tempo, que eu comecei verdadeiramente a conhecer a Deus e o amor de Deus para comigo, foi uma coisa tremenda, uma coisa assim, excepcional, que não tem como a gente sair fora disso. E graças a Deus, né, que eu encontrei, ou Deus me encontrou através da televisão. Eu não sou muito grato a Deus, muito grato a esse povo maravilhoso dessa televisão aí, que, enfim, foi tudo de bom na minha vida. Quando eu me deparei com João 10,16, eu estudando, onde Jesus diz que ainda existem outras ovelhas em outros apriscos que cabem a Ele conduzir. Quando eu separei com esse texto, eu me encontrei nele e naquele dia eu chorei muito. Chorei muito, muito, porque eu entendi o plano de Deus para a minha vida e que ali era o momento que Ele me encontrou. E Ele disse que para onde Ele fosse, a ovelha eu seguia e que haveria um só aprisco e um só pastor. Hoje eu sou essa ovelha e Jesus é o meu pastor. Música 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 Música